MÚSICA 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 Bom, galerinha, Roosevelt Porta aqui no jogo Monster Hunter World, mais uma vez trazendo para vocês mais uma build de lança, galerinha, é isso aí, mais uma build de lança, essa build vai ser anti-quirim, build anti-quirim, galera, é, anti-unicórniozinho aí, que mata muita gente aí com aquele raio de lança, Aquele, aquele trovãozinho dele, então é build anti-quirim, e vamos lá, vamos estar fazendo o seguinte, destrechando a build para vocês, e logo em seguida está encarando o Kirim para testar a build, beleza, galerinha, mas antes disso não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder aí me ajudar, chamar os amiguinhos para vir conhecer o canal, se inscreverem, eu agradeço demais, galera, beleza, então vambora, vamos lá, vamos ver como é que está a build, vamos lá, Vamos estar falando aqui, primeiramente eu estou utilizando o Krista Kijar do Rei, com o elemento fogo, né, dando de fogo, Krista Kijar do Rei, essa bela lança aqui que eu estou utilizando, é, amuleto de vida 3, Manto rocha firme não tá, manto rocha firme não vai sair, eu vou utilizar, é, manto anti-raio, não é um mantozinho anti-raio aqui, galera, ó, manto anti-raio e um manto temporal, esses dois mantos, Os sete, esses, são parte de gama com parte beta e parte alfa, estou utilizando o coroa gama aqui do Teostra, pelo olho crítico que ele tem, né, e técnica de Teostra, com três partes dele, evita que a arma perca o fio durante acertos críticos, isso é bom, é, armadura de vou arrasar que peta pela velocidade de regeneração, também interessante, Ah, vamos braço de Kijar Gama, tem olho crítico, cinturão de Kijar Gama, tem o poder latente, em certas condições ali, mas isso aqui é besteira, isso aqui pra gente não vai servir não, eu botei mesmo pra, pra dar aquela, né, é, em três partes aqui, do set aqui do, do Teostra, né, a gente tem aqui a técnica de Teostra, que não vai perder a fiação durante acertos críticos, e bota de Dante alfa, que já vem com exploração de fraqueza, aí, nível dois, galerinha, sete que eu montei aqui, pra gente tentar encarar aí, o nosso queridão, 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 vamos lá, vamos ver como é que estão os adornos, galerinha, Krista Kijar do Rei, botei uma joia de regeneração, é, na coroa eu botei joia Olhos da Mente 2, galera, eu acho que vai ser interessante, porque o queridão tem lugares ali que, as armas, né, vai ficar dando aquela reflexão, com Olhos da Mente, não tem isso, evita isso, então por isso que eu estou usando Olhos da Mente 2, é, joia Atenuadora 2, também interessante, pôr aqui, eu botei joia Atenuadora 2, pra ter aqui, exploração de fraqueza, a habilidade tá ali do lado, é, joia Especialista 1, aqui na armadura, e joia de chama 1, mais uma joia de chama 1 aqui no Kaiser Y, resistência a raio aqui, no cinturão, e mais uma joia especialista, e 2 joias resistência a raio aqui, na, na bota de Dante, eu não sei se, eu acho que é interessante a gente utilizar, não sei, pode ser? vamos ver aqui, galera, talvez seja interessante, né, não sei se vai dar pra pôr, deixa eu ver aqui, tem uma joia aqui, que é a joia de escudo, será que vai dar resultado no Quirin? cadê a joia? aqui, ó, joia de escudo 2, permite bloqueio contra ataques, normalmente sem possibilidade de bloqueio, eu não sei se essa joia vai bloquear aquela rajada que ele dá, né, no chão, pode ser que possa ficar ali, ali, né, eu não sei, mas eu vou testar ela, eu vou tirar uma joia de fogo, né, e vou testá-la aqui, então a gente ficou só com uma joia de chama, eu vou testar essa joia de escudo 2, vamos ver o que vai dar, com joia de chama, mais uma joia, eu fiquei com 420, antes estava, né, o ataque ali, de fogo estava maior, ela estava dando aqui, deixa eu ver quanto que estava, 450, estava dando mais 30 ali, de elemento fogo, infelizmente eu tirei, para pôr essa joia de escudo, e é isso galera, vamos lá, vamos testar, né, vamos ver o que vai dar, vamos embora então para o Quirin, vamos lá, vamos ver se vai resolver, o nosso Quirinzinho está lá, vamos que vamos então, galerinha, vamos para a prática, vamos encarar o cavalinho, maluquinho, com dano de raio, e vamos que vamos, galerinha, vem comigo, bem galerinha, chegamos aqui, com a build aqui, anti-Quirin, para estar testando aí, no nosso Quirin, nosso cavalinho aí, que gosta de, eletrocutar, muita gente, beleza, então vamos estar testando essa build, e vamos lá, vamos ver se ela é boa mesmo, galerinha, vamos que vamos, pegar aqui, umas pegadas do Quirin, muito bom, sempre bom pegar, as pegadinhas dele, deixa ver se tem mais alguma coisa, para aqui, não tem, lá embaixo tem, tá bom, não vou pegar não, esperar o bichinho vir, ele está ali em cima, está aqui, está vindo para cá, só a gente ficar aqui esperando, eu gosto de enfrentar aqui embaixo, porque é mais tranquilo, do que lá em cima, galera, então espero ele descer, uso o meu manto aqui, de boa, ele já está vindo, lá vem ele, vou usar o manto temporal, e vamos partir, é, tá dando um bom dano, hein, meia meia, sete sete, é, defesa boa, defendi bacana, está defendendo bem, a rajada dele, tem uma chifradinha dele, aqui de leve, opa, caiu, mira na cabeça, beleza, já caiu, galera, sentiu, agora eu vou tirar meu manto, que eu vou sem manto, não, vou botar o manto anti-raio, opa, opa, deixa eu tomar, opa, tirei o manto, sem querer, galera, eu errei aqui, tirei o manto, af, Maria, tirei o manto sem querer, eu pensei que tivesse aqui, para tomando aqui, o meu pote, sem problema, vamos então sem, sem manto, eu posso fazer, opa, tomei um coice, sempre deixar nosso life cheio, que interessante, esperar ele vir para cá, caiu de novo, fiação, tá muito boa, hein, galera, olha só, hein, por isso que é bom utilizar, tá, tomei aqui, não deu para defender, bom, está na hora da gente, repular o nosso life, bom, foi para lá, vamos voltar lá, para o acampamento, para eu pegar mais potes, mais uns potinhos, né, interessante, estamos aqui mesmo, de boa, pegar mais uns potinhos aqui, tranquilo, galera, tá aí, a build está saindo bem, galera, está saindo bem, está aguentando, está legal, está bacana, está bem bacana, aguentou aquela rajada dele, de raio no chão, né, então, está indo legal, está legal, está saindo bem, então, vamos lá, vamos atrás dele aqui, vamos embora, infelizmente, eu dei mola, que eu tirei, a parada ali, eu tirei o manto, eu pensei que eu estava utilizando, a poção, mas não estava, sim, sentiu de novo, opa, deixa eu sair do cantinho, né, vim para cá, para o meio da tela, pronto, opa, dei muito ataque, deixa eu recuperar, minha, minha vida, pronto, o manto anti-raio, já está funcionando, galera, mas eu vou sem o manto, se o peralho parar de atacar, ele está atacando muito, caiu de novo, a gente manda a brasa, a afiação está muito boa, galera, quebrou, iiii, já está no ruim, galerinha, já está no ruim, deu para ver que a build é boa, o manto temporal já voltou ao normal, é uma build boa, já está no ruim ali, está bem bacana, vou deixar ele subir, botar bomba na cabeça dele, e finalizar, vou deixar ele embora, de boa, tem pressa para matar o Kyrin, galera, não precisa ficar na pressa, vai com calma, que está tranquilo, vou até pegar isso ali, olha que legal, vou pegar isso aqui, duas poções ali, não é o Kyrin Atema, é o Aguerrito, mas já deu para ver que, no Aguerrito, deu um efeito muito bom, está bem bacana, está bem legal, é aqui rapaz, eita, é o Miranda lá embaixo, vamos embora, para finalizar galera, para finalizar, um sapinho aqui, tome, um sapinho, e vamos lá, finalizar, o nosso Kyrinzão, botar aqui, uns barris, aqui na cabeça dele, chifre dele quebrou, barrilzinho, barrilzinho na cabeça, cadê o nosso amiguinho aqui, isso, manto temporal, está firme de novo, pronto galera, agora é só, deixou uma joia ali, eu nem preciso, defender, porque estou com o meu manto, caiu de novo, está aí galerinha, finito, build anti-Kyrin, funcionando, que é uma beleza, está aí o Kyrinzinho aí, roxinho, abatido, não teve muito sofrimento, não teve muito sofrimento, funcionou, que é uma beleza, cadê a partezinha dele, que quebrou aqui, aqui ó, pronto galerinha, mais uma build aí, funcionando, testada, e é isso aí, galerinha, é isso aí, catar um negocinho aqui, é isso aí, para a gente fechar, pegar aqui também, e pronto, esse aqui também é bom, nós, cortante, que pena, eu vou pegar outro, pronto galerinha, build testada, está aí no Kyrin, anti-Kyrin, está de boa, então é isso, até a próxima build, aqui no jogo Monster Hunter World, galerinha, valeu, olha que imagem bacana, olha a imagem aí, do cavalinho, só na estocada, da lança, é isso aí, galerinha, valeu, fui,